Música Hey amigos, aqui é quem fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês E hoje galera estou trazendo um game recomendado por muitos inscritos nos comentários É um jogo viciante, é um jogo que lembra um outro antigo que viciou muitas pessoas aqui na internet O nome dele é Slider Yo, um game que lembra bastante o Agario, só que ele tem uma forma diferente e uma pegada parecida E meu, eu estou viciado nele, agradeço a vocês por terem recomendado E eu estou ansioso pra trazer um vídeo pra quem não conhece, porque é perigoso, ele é viciante Então galera, bora lá e vamos ver como que vai ser essa pegada aqui hoje Porque eu acho que o bicho vai pegar e eu quero ser o top 1, então bora lá E beleza galera, olha só, eu já estou aqui na partida, como vocês podem ver a gente é uma minhoca E eu coloquei o nome da minha de minhocão comprido, porque a gente vai ficar um minhocão comprido e grande Olha só o tamanho desse daqui, esse daqui é grande e roxo Calma, calma, e é o seguinte, o que nós precisamos fazer aqui Quem já jogou Snake no Nokia, naquele Nokia que era um blocão azul, ou já jogou Snake Sabe muito bem como funciona lá, acabou de morrer uma minhoca ali, porque ela bateu a cabeça na minha barreira Todo meu corpo é uma barreira, olha lá, faleceu Nossa, o cara aqui é bom, entendeu? Eu estou falando pra vocês que hoje o minhocão aqui vai ficar grande e grosso, mano O negócio aqui vai ficar grande Então vem comigo, o cara quer comer a minha comida, só que não vai não Faleceu também, e é o tripocinho já quadra aqui, eu não sei Só que a gente está fazendo a festa, por quê? Porque a gente está eliminando os adversários e eles nem imaginam o que está acontecendo Já está quase 5k de ponto E como vocês podem ver, tem um tipo de enguia ali, olha lá Ah, meu amigo, você está pensando que é o quê? É que você caiu no conto do minhocão grande, meu amigo Caiu no minhocão grande E é assim, galera, o jogo você movimenta a cobra com o mouse É basicamente parecido com o agário, mas você é uma minhoca Então, meu, ó, 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 a gente tem que curralar aqui o nosso amigo, olha lá Curralou, meu amigo? Caiu no dibre da cobra? Faleceu Então é bom porque, assim, você Eu acabei falecendo porque o jogo é bem competido, né? E eu estava tentando explicar pra vocês Mas agora eu sou um minhocão, minhocão comprido e gostoso, ok? Então a gente vai ficar grande de novo Vem comigo, ó Aquele ali, ó, é um roxo mais escuro Mas eu quero pegar esse azulzão aqui, ó Esse azulzão, ele tem muito ponto, galera E se a gente pegar, assim, por exemplo Se ele explodir, a gente pode pegar os pontos dele, né? Que basicamente ele vai explodir um monte de ponto E o cara roxo está tentando pegar ele, olha lá Ih, eu matei ele, eu matei o grandão Matei o grandão Boa, 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 meninão Come tudo, come tudo, vai, 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 vai Opa! Opa, o ganho faleceu ali, um pequenininho ali O café com leite acabou falecendo Acabou falecendo Tadinho do menino, né, mano? Mas o minhocão grande e gostoso aqui, ó Vai quebrar o... É esse minhocão grande e gostoso, viu, mano? Esse cara, ó Tá vendo? A gente já ficou grande de novo Sabe por quê? Porque esse é o poder do minhocão, mano Quem é minhocão aí, fala assim, ó Comenta assim Hashtag sou minhocão, mano Deixa quieto Esquece essa brisa, galera Esquece essa brisa É... Ó, ó o pequenininho Você acha que vai escapar o pequenininho? Que nada, amiga Olha aí, ó Caiu no conto aqui, ó Ó, vai dando um nó nele, ó Vai dando um nó Ele não sabe pra onde ele vai Vai só apertando ele, ó Vai só apertando ele, ó Caiu no díblio da cobra, meu amigo Você caiu na trollada E ok, quase 5k de ponto de novo E quando clicamos com o botão esquerdo Aceleramos, mas perdemos pontos Porque é como se a gente estivesse perdendo a nossa energia Que estamos pecando Tudo isso daqui são, tipo Energias que vão ficando no chão Ou sendo soltas por outras minhocas Que são grandes Então, ó Ó Ó Ó Aquele cara ali Ele é esperto Ele é um BR Então a gente tem que tomar muito cuidado Mas eu quero pegar cara grande assim Opa, aquilo ali é um bônus? Boa Aquilo ali dá bastante pô Aí, boa Boa É bom sempre pegar esses que ficam piscando bastante Porque eles estão recheados de pontos Tudo bem, tudo bem A gente perde hoje, mas vence amanhã Agora estamos com o grossolino Pra quem não conhece o grossolino É a minhoca rosa E ela vai ficar gigantemente grande Vê aqui ponto Boa Tá vendo só? Com aquele pequeno ponto A gente já esticou bastante, né meu? Então, ó Ó Faleceu, amiga Faleceu Você caiu aqui no conto do grossolino, meu amigo Olha lá Caiu no conto do grossolino Olha lá, ó Caiu no conto do grossolino também, meu amigo Eu tô falando pra vocês grossolino Eu não queria mostrar o grossolino Porque o grossolino É um cara Que é tipo uma arma X, entendeu? A gente não pode ficar mostrando ele assim Tem que ir com calma E só quando tem emergência A gente usa o grossolino Mas eu não Aconselho a usar o grossolino sempre assim Porque o cara é muito apelão Grossolino Vem comigo Vamos acumular mais ponto Porque isso aqui, meu Isso aqui é muito Nossa, tem cara ali, galera Tá com muito ponto, meu Ele tem muito ponto, cara Olha, velho A Dilma tá em quarto, mano Que que a Dilma ali tá em quarto Não é possível Mas tudo bem No canto direito inferior Temos um mapa Que é como se fosse uma bússola Ele indica onde tem bastante É... Energia, né Eu vou chamar isso aqui de energia Porque parece bolinhas de energia, né É... Bastante ponto E conforme você vai chegando no centro Aí que você vai achando Outros players, meu E é muita gente que joga isso aqui, ó Olha só, ó Aquele ali tá ali Foi pra lá Beleza E tem muita gente que não sabe usar Opa, peguei aqui Tem muita gente que não sabe usar O botão de velocidade Que é o botão esquerdo Olha só Aqui tem um bônus aqui pra nós Beleza A gente tá indo muito bem Fazendo muito ponto E eu tô feliz por isso Porque o Grossolino Já iniciou ali Opa Grossolino detectou muitos pontos Olha só Tem um cara ali que pegou nossos pontos Nossa, olha o tanto de ponto aqui Que que é isso, rapaz Que que é isso, meu Vamos tomar cuidado Para o Grossolino Não se ferir Olha o tanto de ponto aqui Que o Grossolino achou Olha só Ah, não Batina, não Tudo bem Grossolino faleceu Mas o Grossolino Júnior Apareceu É assim O pai se vai O filho fica, né, meu Então é aquele negócio O seu antecessor Está aqui para dominar Grossolino Júnior, então Vai subir e tentar pegar Esse grandão aqui, ó Ó, vejam bem Olha só Olha só Parece que vai rolar Uma briga ali O Cocovado Tá tentando pegar Aquele outro ali Que eu não sei o nome Mas o Cocovado É da minha cor Então é da minha Deve ser parente Tem a minha genética Então é nós Olha isso daqui colorido Da onde que ele está saindo, velho Olha isso O que que é isso, meu Galera Vamos seguir esse arco-íris aqui, meu Vem comigo, meu Olha só Tá vendo só que ele vai Perdendo ponto, ó Vai diminuindo, ó Olha lá, ó Conforme ele Nossa senhora Olha o tamanho Opa, opa Ei, John Ei, John Me dá esses pontos, John Hã Não 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 O John não quer Me dar ponto, não O John não quer Ih, vai falecer o John Ih, John Se lascou Se lascou, John Ih, se lascou, John Ih, 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 ih O John É muito esperto O John é muito esperto É, o cara é muito esperto Ele sale Faleceu Esquece que eu falei, galera Esquece que eu falei Eita bicho piruleta Faleceu alguém aqui A gente vai só consumindo Esses pontinhos aqui Que vai achando Porque esses pontinhos É o segredo Da conquista Master, né É o crescimento Esse daqui é o resto de whey que a gente acha no chão aí pra ficar grande, mano E eu tô seguindo esse cara aqui, porque se esse cara explodir Aí a gente vai ficar com o Grosso Lino Jr. gigante, né? Eita, olha o tamanho daquele ali Burger Shot Tá, vamos seguir nesse caminho aqui apertado Que é uma coisa que eu não aconselho vocês a fazerem Mas ó, se caso explodir a gente só come, mano Só come, vem comigo Galera, galera, explodiu o Azulzão O Azulzão explodiu Caramba, meu Olha só, olha só o tanto de ponta A gente precisa também consumir Não! Não, como assim, cara? Não, não Grosso Lino Jr. Não Agora é a vez do Grosso Lovski O Grosso Lovski, galera Ele veio da Rússia Ele veio da Rússia Ele é uma minhoca assim, meio estressada E é muito rápida também Ela gosta de tomar vodka nos seus tempos livres E curtir muitas baladas psicodélicas que dão pontos assim O Grosso Lovski gosta de pegar caras grandes, meu Porque caras grandes são os que dão as coisas melhores aqui Ó, por exemplo, muito ponto E a gente vai ficando grande O Grosso Lovski não tapa brincadeira aqui Olha só, tem muito ponto ali Muito ponto aqui E, ó, Grosso Lovski não deixa ninguém pegar os pontos dele, meu O Grosso Lovski quer ficar grande Ó, tá vendo? O Grosso Lovski já tá quase com mil pontos Ih, 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 ih Calma, Grosso Lovski Calma, Grosso Lovski Calma, calma, Grosso Lovski Opa! Tá tentando pegar o ponto do Grosso Lovski? É? É rosinha É? Olha só o tanto de ponto Nossa, isso daqui é uma jiquidama de poder, de gostosura Olha só isso Olha como o Grosso Lovski gira em torno do poder Cara, que coisa gostosa, cara Que delícia, bicho Como assim? Pronto, pegamos os pontos E vamos continuar assim Porque ficamos grandes de novo E o Brasil está em terceiro Ô Brasil Eu quero pegar esse daqui, ó Esse daqui parece ser meu clone E olha só A outra ali já acelerou pra tentar pegar ele Nossa, acabou de acontecer uma explosão ali Nossa senhora, meu Deus do céu O cara explodiu do meu lado Que que é isso, bicho? Que que é isso, meu? Vai pegando ponto Vai pegando ponto Grosso Lovski Grosso Lovski é um cara muito bom Pena que não pode ver minhoca Pena que não pode ver minhoca Ok Ih, Grosso Lovski acabou de terminar com o cara ali Sem querer, meu Olha só Ih, Grosso Caiu no ponto do Grosso Lovski, hein Caiu no ponto do Grosso Lovski Olha lá Olha o tanto de ponto O Grosso Lovski vai com Nossa, o Grosso Lovski está gigante, galera 10k de ponto, bicho Vai com calma, Grosso Lovski Olha só Uma coral, galera Tem uma coral aqui Olha só Ó, a gente pode morrer pra pequenininho, viu Não importa o nosso tamanho Não importa A gente pode tanto acabar com os grandões Como a gente pode morrer pros pequenos Então Esse game aqui É competido E eu não estou vendo o Grosso Lovski ali nos tops Então, meu Pra chegar nos tops O Grosso Lovski vai ter que dançar muito Não O Grosso Lovski morreu pra Tânia É isso, galera É isso O game é viciante E quanto mais eu morro Mais eu quero jogar O link vai estar na descrição Caso vocês se interessem em querer jogar É de viciante Então, dame cuidado Tá, dica pra vocês E se vocês tem mais jogos viciantes Como esse Que tá aí, tipo Nos tops E vocês conhecem Recomendem aí logo abaixo Nos comentários Vou ficando por aqui Se curtiu Dá o tapão no gostei Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Agradeço a todo mundo Por ter assistido Um grande abraço E tchau